Uma pergunta assim, eu sei que eu vou chegar na Ferrari, que eu sou apaixonado por Ferrari, assim. É o próximo capítulo. É o próximo capítulo. Não, mas é que eu não queria esquecer, só um detalhe. Eles te deram alguma Ferrari? Não. De dado, de dado, não. Eu sempre falo, ele fala. Ele não dá. Eu não queria perder esse time, mas a pergunta. Eu tenho até hoje uma 575 Maranello, que tá em Orlando. Que essa não tem nem... Ela tem toda a minha assinatura. Ela tem 0,00001 de diferença de cor. Mas se você chega lá e fala assim, Black Barrichello, é a cor que é o meu carro, entendeu? Como é que é o carro? Que eu já quero saber qual que é a Ferrari. 575 Maranello. 2002. Quero ver. E essa, quanto você pagou? Você lembra? Eles deram um desconto. Você falava, eles não dão, mas dão desconto fodido. É. Mas eu não lembro o preço. Essa aqui? Essa preta aqui? Tem como botar na tela aí pra galera ver ou não? 575 Maranello, essa aqui? Essa aí. Que ano? Que é 2? Vamos botar aí pra galera ver também. 2002. É. Será que é essa aqui? Essa você não vende, não desfaz. Essa tá no acelerado. Eu testei esse carro. Ah, que legal. Essa aqui? Essa aí. Essa é a sua ou não? Eu só não sei se essa é 550. Mas é... Se você escreveu 575, essa aí é... Tá aqui, 575M. 575 Maranello, essa aí é a minha. Manual vai a leilão. Não é B, não é B. Dívidas de Rubens Barrique. Barbuleta, Barbuleta. Não, a minha não é não. Graças a Deus. A tua é Brabuleta. A minha é Brabuleta. A do que que é Brabuleta? Não é mecânica. É Automatic? Automatic. Automatic. It's Automatic. Pera aí. Pera aí. Você só teve essa ou dois? Eu tive uma 612 Scaletti que eu queria ter um carro pra família, pra quatro assim. Mas não curtiu. Não, não passava de 300. Eu fiquei meio chateado. Ah, que bosta. É, vou vender essa merda. Não passava de quanto? 300. Que merda. E isso era engraçado. Eu lembro quando a gente foi pra Malásia. E puta, se chegava, as equipes tudo tinham carro, né? Davam um. Aí nós chegamos lá com ele. Depois eu conto a história da vacina. E foi um pautório. Me sei com um puta Volvo, cara. Falei, puta dois, que bosta. Que achei que a gente ia andar de Ferrari. Não, fala assim da Volvo. Não, eu achei que ia andar de Ferrari. Minha marca predileta. Achei que ia andar de Ferrari, cacete. Ah, que bonita a boleta. Linda. Puta carro lindo. Ele vai botar ainda. Eu falei, cara, que achei que era um S. Um puta de um sedãzão, de tiozão. O Volvo. Volvo. O XC90? Não, não. Não era SUV, não. V. Sedãzão. Quatro portas. S, uma S. Bicho, eu nunca me esqueço, cara. Eu fiquei horrorizado. Aí eu lembro que era a primeira vaga, era o Montoya e não sei quem. É. É, das equipes. Com as puta Mercedona. Aí... Chega o Volvo. Chega o Volvo. Pô, melhor carro, né? Parou o Volvo. Eu tive uma T5, adorei. Ele deu uma abrida na porta, que a Mercedes levantou, assim, a porrada com a porta que ele deu. Falei, mano, o que é isso? Aí deu um Montoya que se foda. Falei, calma. Puta portada que ele deu no carro do outro. É isso, ó. Foi legal, foi legal.